Ô, você que começou agora, como é que tá o bonequinho na cama ali pra você? Bonequinho na cama? É, tem o combustível e o bonequinho na cama. Tá apagado. Tá todo cinza, né? Aham. É, então eu acho que logo, logo eu tenho que dormir. Eu acho que a gente pegou o caminho errado, Gabão. Ó o busão da rota aí. Rota Transportes. É o pior que tinha um dia lá. Eita, puta, muito triste. Caralho, essa porra aqui não sobe não, mano. Nossa senhora. Caralho, Rubi, tá no meio da grama, mano. Eu sei, eu te vi em cima da hora. Eita, a polícia ali, ó. Bom dia. Opa! O cara arrumou uma vaga no meio da floresta. Caralho, o ônibus tá me dando um pau aqui, mano. Mandou pra direita, subiu primeira, segunda, bate pra terceira, quarta, quinta. Tá ligado? Tomando o R. De rapidão. Caralho, Gabão, vai me fechar mesmo, velho? Cadê aí, moço? Cadê a seta? Cadê a seta, filha da puta? Caralho, o cara tá ganhando, velho. É o Toretto e o Tô Torto. Trapassar aqui pela direita. Da forma mais segura possível. Eita, poxa. Filha da puta. O cara veio de frente igual um maluco, mano. Aí eu perco aqui batendo de trás também. Caralho, olha esse macaco, mano. Passando pela grama. Caralho, realismo do caralho. Se eu fosse caminhoneiro, seria assim, velho. E comigo, eu tô levando multa. Ah, aqui eu já vou obedecer um pouquinho mais. O limite de velocidade, ainda mais com uma polícia. Então, o cara dane-se. Dane-se a polícia. Eu quero te ultrapassar. Você não tomou multa, não, velho? Tô, velho. Olha, ligou até a sirene, maluco. Tá, eu tenho um pra Kassel. Vê se o seu tem algum de Duisburgo pra Rotterdam. Entendam? Não? Então, bora nesse seu segundo aí. Duisburgo pra Kassel. Vai pegar o que paga menos? Ah, porque o meu pro outro lá é mil. Esse daqui é o menos pior. Vou pegar trabalho. Ih, não é o meu caminhão não, hein. O Gabito já tá ali. Caralho, olha o tamanho dessa merda, mano. Nossa, ele não acelera, mano. Pô, até que eu gostei desse caminhão, hein. Dá pra segurar aí, mano? Vou pegar a carga também. Vai segurar aí, Gabar? Calma, isso é... Isso é jogador ou é coisa do jogo? É jogador, né, velho? Ali, ô, é o Rubim. Ali! Eu não sei, eu não sei como ele consegue. Antes dele se mexer, depois ela está lá. Quer jogar com outro Rubim também? Quer esperar os caras? Espera. Eu só não sei falar. Acelera não, moço. Eu tô só adiantando um pouquinho aqui pra te alcançar. Mas a gente tem que esperar. Arrumar um lugar pra parar aqui, né? Tá no meio da estrada. E você liga, hein? Óbvio. Como é que tu vai chegar em mim se eu parar tudo? O Gabar não quer perder a corrida. Eu vou esperar o Rubim porque eu sou um cara legal. Tá chegando junto com o Duvin, viu? O Gabar não quer dar uma segurada, não. Aperta o quê? A Shift é o freio de mão, mano. Você vai falar com o cara e fica a foda. Eu tenho que saber que deu um movimento esquisito. Ó, o Rubim tá aqui, mano. Ah, ele parou aqui, o maluco. Chega aí, Rubim. Aperta a Shift e fala. Alô, alô. Olha o Gabar vindo embrasado aqui, rumando o caminhão com tudo. Eu lambi a parede inteira, mano. Arranhou? O barulho... Carga vai chegar pela metade lá, mano. Ele tava muito rápido, mas não deu a impressão que tava rápido. Não solta o acelerador não, viu? Faz essa curva full speed aí. Cai do viaduto, tá ligado? Nossa. Qualquer coisa você usa o freio de mão. Tu levou dano de eu ter batido? Você bateu ou foi? Sim. Não apareceu, não. Foi muito forte ou foi de leve? Não, foi de leve. Só encostei, praticamente. Mas assim, daria uma balançada no pescoço, tá ligado? Aqui eu não senti nada. Dá pra quebrar o... Dá pra quebrar a coluna. Tem outro cara aqui atrás, mano. Eu vi o DK. Iiii... Por não usar o farol... Ah, véi. Esqueci de botar o farol. Tamo devagar, Rubi. 60km, moço. 60km, tá no online, mano. Vambora. Acabei de tomar uma multa, véi. Por não usar o farol. Olha o trânsito atrás. Tem os carros do Júlio que tá bolado aí, tu. Véi. Tem que obedecer as leis de trânsito. Não pode sair ultrapassando, assim, a polícia que tá vindo na contramão. Pode. Dá seta. Como é que o cara dá seta, mas essa aqui fica jogando um caminhão em cima do acostamento? Olha ele lá. Vai passar aqui não, viu? Vai passar aqui não. Agora eu senti a batidinha, mas essa aqui eu não tomei dano, não. Grudou aí. Agora eu tomei dano, véi. Sai daí, seu turno. Caralho, eu vi. Tá preso dessa forma, mano. Porque me empreendeu, mano. Caralho, não tem nada a ver essa risca, mano. A gente vai ultrapassar a parceira. E aqui pra cima do mapa, aí, ó. A quantidade de dano que eu to levando, mano. Eita, pô. O cara passa um nibuzinho, mano, pra mim. Caralho, olha a merda que você fez. Eu? Tu que fez, mano. Tu não deixou eu passar. Aqui, ó. Consegui. Eu não fiz nada, eu só tava tentando passar, mano. Tentou ganhar a corrida, véi. Tentou ganhar a corrida? Tu que tava fechando a rua. Quem for puxar, pega uma mais longa agora. Mas é muito viado. Quem for puxar. Você ia puxar, Gabba? Ih, lá ele, mano. Quem for puxar algum trabalho, entra algum lugar, chama e já encontra a gente. Aí, puxei, mano. Vai puxar, Gabba? O cara tá falando de droga, véi. Puxei já, mano. Puxei já, mano. Estação de droga é foda, mano. Vai puxar, Gabba? Não, eu já puxei, já pode puxar. Vai dar um tapa, mano. Vai dar um tapa, mano. Deixa eu ver. Trabalhos rápidos. Você pegou de onde pra onde? Como que eles tão vendo, mano? O cara puxou certinho igual o meu. Clica no meu nome no mapa, vê se aparece alguma coisa. Pergunta aí pra eles. Trabalho rápido, frete, contratos externos. Como que tu fez pra saber qual o trabalho que eu puxei pro meu amigo aqui poder pegar também? No menu principal do jogo, aí vai lá no nome do canal que abriu aqui, entendeu? Vai aparecer lá em cima. Ah, acessão Gabba. No menu vai no trabalho rápido, aí vai ter lá comboios. Aí vai aparecer o nome de cada pessoa que puxou. Aqui, visualiza e pega o mesmo trabalho, achei. Pega no teu nome, pega no teu nome e iniciar trabalho. Aí vai pedir pra escolher. Você tem que ser com o caminhão e o rebote. Pode mandar cala a boca que eu já consegui, viu? Nossa. Show, show, show. Valeu, mano. Obrigadão. Puxa. Só vamos esperar uma jata aqui só. Esperar quem? O japa? O jato. Ele quer um jatinho. Ele quer o jato. Com o minimapa dá pra ver aí. Só virar à direita aí na primeira curva que vai aparecer. Ah, é o Cid da Era do Gileio. É o Cid, maluco. Caralho. Passaram o resto, né? É sim. Passaram o resto. Tô conseguindo entender. Tadinho, velho. Ninguém quer explicar pro cara aqui. Tá pensando, porra. Chega pra... Que porra foi essa, mano? Nas imagens, um carro é atingido por um caminhão tanque. O motorista do táxi morreu no local. O que foi isso, cara? O carro... Não sei o que você fez com ele não, mas isso aqui foi irado. Cansou. Eu acho que se eu ignorasse essa galera toda e fosse pelo caminho certo, eu já tinha chegado, hein, Gabba? O legal é ir nos três, no meme mesmo. Olha o Robinho. Olha o cara, maluco. O cara vem a 120 por hora. Ué, ele sumiu, mano? Desapareceu. O caminhão dele é o caminhão do De Volta Pro Futuro. Chegou na velocidade que consegue viajar no tempo. O caminhão do De Volta Pro Futuro é fana, mano. Eita, poxa. Calma aí, Gabba. O que? Agora que eu vi esse... Esse negócio aqui. Eita, batido. Caralho, Rubinho. Deu uma porrada. Nossa senhora, mano. O maluco me arrebentou aqui atrás de cara. Ah, mano. O caminhão ficou preso, Rubinho. A culpa é de os pestinhas. Ele é culpado. Dá pra dizer que peste é carinha de cínico dele. É culpado. Culpado, culpado.